E aí turma boa, tudo bem meus amores? Hoje eu voltei para te ensinar a fazer esse lindo chapéu de praia. A técnica é tão simples, tão fácil, tão beixa que você vai dizer, meu Deus, como é que eu não pensei nisso antes? E se você quer aprender a fazer esse lindo maiô, cola em mim, se inscrevendo no canal que na próxima aula eu te ensino. Para se inscrever é bem simples, é só clicar nesse botãozinho vermelho aqui embaixo, deixa o seu like, comenta, compartilha. A lista de todos os materiais que eu utilizei e o link das minhas outras redes sociais vai ficar aqui abaixo na descrição do vídeo. Se você aprendeu e fez algo que eu ensinei por aqui, pode chame, marca, usa a hashtag, madar, aprendi com você. Agora chega de blá 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 e bora lá que eu vou te ensinar. Começo retirando o adereço do meu chapéu, depois em um pratinho de isopor eu vou colocar um pouquinho dessa tinta verde folha e vou utilizar uma esponja de lavar louça, vou cortar um pedacinho para utilizar. Eu molho a esponja na tinta, retiro o excesso e trago para o chapéu e vou dando batidinhas. Eu quero colocar essa cor mais escura bem no centro do meu chapéu, então eu concentro essa tinta bem ali no meio, na junção da parte de cima com a aba. Esse processo é bem simples, eu molho a esponja na tinta, retiro o excesso e venho dando batidinhas. Faço isso em volta de todo o chapéu. Depois eu venho com o verde mais claro, o verde kiwi e vou dando batidinhas apenas nas bordas daquele verde mais escuro que eu coloquei. Então eu coloco a primeira batidinha que eu dou bem pertinho do verde, depois quando vai ficando menos tinta na esponja eu venho trazendo para fora, para ficar mais clarinho. Se você não tem essa cor de tinta ou não encontrou, você pode comprar um verde escuro e depois misturar com um branco que fica um verde mais claro. O processo é o mesmo, eu repito dando batidinhas em volta de todo o chapéu e eu também faço esse processo na parte de cima. Depois de aplicar o verde kiwi, eu achei necessário reaplicar o verde folha. Então eu venho dando batidinhas bem no meio do chapéu e faço isso em toda a volta. Espero secar. Depois eu resolvi colocar uma tira de pompom. Então eu venho com a cola pega mil, passo um pouquinho bem na base do chapéu e venho posicionando a fita em cima. Eu faço esse processo por partes. Eu passo cola, colo uma parte da fita, depois passo mais cola e vou colando aos poucos. No final eu passo um pouquinho de cola em cima da pontinha da fita. Venho colando, corto o excesso e pressiono. Vai ficar assim e você tem a opção de usar só com o pompom e também colocar novamente o adereço que já veio no chapéu. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Beijos e até o próximo vídeo.